Hoje, Carinhanha é 80% ou 90% de agricultores familiares. Porque mesmo os pequenos comerciantes que moram nas cidades, têm seu pequeno negócio, ele também tem sua propriedade. Quase todo mundo de Carinhanha ou tem uma pequena propriedade, ou tem o pai, ou tem o irmão que tem. Então, eu costumo dizer que Carinhanha é agrícola, por um lado. Por outro lado, é agricultura porque são pescadores. São pescadores. Do outro lado, tem irrigante. Tem também os irrigantes, que também é produção. Então, Carinhanha é uma terra fértil, de muita água, banhada por dois grandes rios, mas também tem muito riacho e tem muito poço artesiano de 90 mil litros hora. Então, não tem desculpa de dizer que a agricultura não é viável. Aliás, a perspectiva do emprego e renda e do trabalho está toda concentrada nessa... Eu disse esses dias para a minha secretária de Educação o seguinte, tem espaço para nossos filhos mais em São Paulo? Nós vamos para São Paulo fazer o quê? Tem espaço para nós no Rio de Janeiro? Fazer o quê? Nós temos que fazer desenvolver nossa empresa, que é a nossa pequena propriedade. Ali dá resultado se a gente tiver um trabalho assistido. E nesse lançamento de segunda-feira, nós vamos estar no palanque nosso, as instituições financeiras. Porque o dinheiro do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste e da Caixa não é para rico, não. É para os pobres também. Então, quando o pobre chega no banco, nós já começamos a quebrar isso. Mas não era atendido. Porque é melhor eu financiar um milhão para uma pessoa só que é burocrática, do que eu financiar 100 mil para 10. Entendeu? Então, nós queremos, nesse plano que nós estamos lançando, vai ter o espaço de um projetista que é credenciado pelo Banco do Nordeste e pelo Banco do Brasil. E nós vamos fazer o movimento para botar dinheiro na mão do pequeno. O dinheiro público é para todos, não é para meia dúzia. Então, nós vamos criar as condições. Por isso, vai ter alguém da DAP lá, vai ter alguém da CDA lá. Como é que eu não tenho escritura da terra, mas eu tenho que legalizar para eu poder pegar dinheiro no banco, para eu investir na minha propriedade, para dar louco, botar o dinheiro no banco, mas também encher minha barriga. Mas o financiamento vai ser assistido. Para evitar o que aconteceu nos governos passados, que quem pagou a conta foi Lula. Financiou, fez um lobby fuzado aí, vender vaca que nem dente tinha. E aí, está todo mundo endividado, Lula teve que negociar e anistiar 90%. Agora vai ser o contrário. Nós vamos pegar o dinheiro, vamos assistir o pequeno para que ele pague o banco, melhore a sua renda e continue fazendo o financiamento. Quem é que compra no mercado municipal? Eu vou falar só de Carinhanha. É o aposentado, é quem tem um porquinho no chiqueiro, é quem vende um saco de farinha. Quem compra é o trabalhador rural. Quem abastece é o trabalhador rural.